Outros confiam na força de sua mão, uns confiei em trabalho, mas eu te amo, eu te quero. Eu celebrarei a glória do rei, eu celebrarei a glória do rei. Eu celebrarei, eu celebrarei a glória do rei, eu celebrarei a glória do rei. Eles se curvam, eles se curvam e caem, eles se curvam e caem, eles se curvam e caem diante deles. Eles se curvam e caem, eles se curvam e caem, eles se curvam e caem de noite e noite. E você? Eu me levando e fico de pé, eu me levando e fico de pé, eu me levando e fico de pé. Eu me levando e fico de pé, eu me levando e fico de pé. Eu me levando e fico de pé, eu me levando e fico de pé, eu me levando e fico de pé.